E aí, pessoal? Seja bem-vindo a você estar no Canal Céu. A dúvida de hoje aqui é da Estela, tá? Vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares. Ative o sininho para receber os vídeos que são postados diariamente e se inscreva no outro canal que eu criei, gente, no YouTube, tá? Ele vai aparecer no final desse vídeo. Me ajuda aí, tá, gente? Compartilha nesse canal, se inscreve nesse canal. É um canal de versículos. Então, peço a você que me ajude aí se inscrevendo nesse canal, tá? Pra fazer o canal crescer, tá bom? Peço a sua colaboração. Pois é, Estela, gente, ela me mandou e-mail aqui, perdão, é o seguinte. É possível acessar a internet conectada ao PS Vita a um telefone celular com suporte Bluetooth? Estela, não dessa forma, tá? Com suporte Bluetooth não tem jeito, tá? Bom, Estela, é o seguinte. A forma que eu acho que você vai conseguir fazer isso aí, tá? Não pelo suporte Bluetooth, mas sim se você usar o roteador do seu smartphone aí, tá? Ligando o seu 3G ou 4G que você tiver aí no seu telefone, ligando o roteador, você consegue conectar o seu PS Vita no seu smartphone, na mesma rede Wi-Fi do seu smartphone aí, tá? Assim, é possível você utilizar aí a internet do seu telefone no seu PS Vita. Fora isso, não acredito que não, tá? Pelo Bluetooth não, tá bom? Gente, foi isso aí. Espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E até o próximo vídeo.